E aí meus amigos do YouTube, temos aqui o timer programado aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Ele funciona da seguinte maneira, quando o relógio, acho que dá para você observar ali, esse relógio marcar aproximadamente 1 minuto e 2 segundos, ele vai disparar, na verdade, vou explicar para vocês, esse timer aqui eu achei no lixo, é um timer daquelas máquinas antigas, certo? É um timer analógico. Quando o timer disparar em aproximadamente 1 minuto e 2 segundos, ele vai acionar, ele vai ligar, certo? Essa fonte de chaveada de 12 volts que vai acionar esse relé, que está ligado a uma bateria de 12 volts. Essa bateria de 12 volts, quando o relé tiver, vai acionar o relé, e aí nós temos uma resistência aqui que vai aquecer por efeito Joule. Aí logicamente essa venda de aniversário vai acender. Eu coloquei aqui no timer o botão, tem um motorzinho aqui do lado, acho que dá para você ver esse motorzinho aqui, e você pode acionar exclusivo com ele. Então eu vou enquadrar aqui, vou enquadrar aqui pessoal, na hora que eu vou ligar primeiro o relógio, se eu tentar trazer um pouco para cá, vou ligar o relógio, então eu vou ligando o relógio. O relógio está marcando, olha o barulhinho do timer, vamos aguardar. Está ficando o barulhinho? É aquele barulhinho da máquina de lavar, aquele barulhinho chato quando você está lavando, lavando, louça. Vamos lá. Falta pouco para a explosão. Então pessoal, aqui você pode acionar fogo de artifício, através do time da máquina de lavar. Presta atenção ali na vela, falta pouco. 20 segundos para a explosão. 10 segundos aproximadamente para a explosão. Estamos prontos. Muito bonito, não é pessoal? Fantástico. Então pessoal, mais vídeos que nem esse no meu canal no Facebook. O Gabriel vai filmar aqui, um belo experimento e como eu tinha programado, aconteceu legal a explosão. Deixa eu dar o time aqui para que eu estou gravando hoje só.